Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade de matemática. Hoje, nós vamos resolver as atividades das páginas 104, 105, 106 e 107. São atividades bem simples, tá bom? Para explorar seus conhecimentos. Então, vamos lá! Na seção, explore seus conhecimentos. Vamos para a questão número 1. Siga as pistas e pinte a camisa de cada menino na cor indicada. Nós estamos vendo três crianças e nós vamos identificar a cor da camisa de cada criança. Primeiro, nós vamos ter que identificar qual é a posição de cada criança. Vamos ver a referência que nós temos aqui, tá certo? Vamos lá! O primeiro, nós temos a cor vermelho. Vermelho. Mateus está entre Paulo e Tiago. Observe, ó, entre. Então, qual é a posição de Tiago que vocês irão pintar com a camisa vermelha? Se ele está entre, né? Ele está ao meio, tá certo? Então, quem é Mateus? Mateus é este bem aqui que está ao meio, está entre Paulo e Tiago. Então, você vai e pinta a camisa dele de vermelho, tá certo? Amarelo. Amarelo, você vai pintar a camisa do Tiago. Tiago está à direita de Mateus. Olha só! Se você já sabe que este que está no meio é Mateus, Tiago está à direita de Mateus. Então, qual é a direita de Mateus? Essa aqui, ó. Você pode ficar na mesma posição de Mateus e saber qual é a sua mãozinha direita para saber qual é a posição de Tiago. Olha aqui a setinha, ó. Esse aqui é Tiago. Tiago está à direita de Mateus. Então, você vai pintar a camisa de Tiago de amarela. E agora? Quem será que vai ser? Vai ser Paulo. Paulo, você vai pintar com a cor azul a sua camisa. Ele está à esquerda de Mateus. Então, de azul, Paulo, que está à esquerda. Depois, Mateus, de vermelho, que está entre Paulo e Tiago. E por último, de amarelo, Tiago, que está à direita de Mateus. Aqui, crianças, a gente pode entender, explorar nossos conhecimentos sobre localização espacial. Usando algumas referências, né? Nós estamos vendo a posição de cada criança. Aí, depois que você pintou, descobriu, identificou quem é cada um e a posição de cada um, Então, nós vamos para a questão dois. O que nós vamos fazer na questão dois? Marque um X na bola que está mais perto do Davi e circule a que está mais longe dele. Nessa atividade, também, a gente vai ver algumas relações de espaço que envolve a noção de orientação, como proximidade, o que está próximo, o que está longe, vendo a direção de cada um, né? Aqui, você vai pintar, vai fazer o quê? Fazer um X na bola que está mais perto de Davi. Olha aqui o Davi. Qual é a bola que está mais perto do Davi? Mais próximo, né? E vai circular a que está mais longe, mais distante. Então, aqui, a orientação de espaço é perto, longe. Tá? Na primeira questão, nós vimos entre a direita e a esquerda. Na segunda, nós vamos ver perto e longe. Então, você vai pintar, ou, desculpa, vai fazer um X na bola que está mais perto e vai circular a que está mais longe de Davi. Tá? Vamos continuar. Vamos para a questão três? Vocês já identificaram a bola que está mais próxima, que está mais perto e a que está mais longe? Vamos lá ver a próxima questão. Número três. Sem contar, quantos lábios você acha que estão? Então, você vai ter uma noção de quantidade, uma percepção de quantidade de lábios, sem contar, tá bom? Em cima da mesa, quantos lábios você acha que tem em cima da mesa sem contar? Mais de cinco ou menos de cinco? Aí, você marca. O que você acha? Embaixo da mesa. Embaixo da mesa tem mais de dez lábios ou menos de dez lábios? Responda aí. O que você acha só olhando? Agora, nós vamos contar para ver se você acertou, tá bom? Sem contar quantos lábios você acha que estão em cima da mesa. Vamos ver? Em cima da mesa tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lábios. E seis? É mais ou menos de cinco? Mais de cinco. Então, em cima da mesa tem mais de cinco lábios. Você conseguiu identificar só olhando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Embaixo da mesa tem quinze lábios. Quinze é mais de dez ou é menos de dez? Quinze é mais de dez. É uma quantidade maior que dez. Você acertou? Você conseguiu perceber e ter essa noção de quantidade só olhando? Vamos lá para a próxima página. Na página 106, nós vamos continuar identificando a posição dos animais. Olha só. Questão quatro. Acompanhe, tá? Os patinhos estão em fila. A mamãe pata é a primeira da fila. Observe a posição de cada patinho e faça o que se pede. Então, identifique primeiro onde está a mamãe pata. Ela é a primeira da fila. Olha aqui, mamãe pata. Aí você vai observar a posição de cada patinho e fazer o que se pede. O que está sendo pedido na letra A? Circule o pato que está entre o pato cinza e a mamãe pata. Então, eu já identifiquei a mamãe pata. Eu vou identificar agora o pato cinza. Cadê o pato cinza? Ah, achei. Está aqui o pato cinza. Você vai fazer o quê? Circular. Então, circule o pato que está entre o pato cinza e a mamãe pata. Acharam? Exatamente. Circular. Só o patinho. O que se pede na letra B? Marque um X no pato que está à frente do patinho amarelo. Marque um X no pato que está à frente do patinho amarelo. O que eu vou identificar primeiro? O patinho amarelo. Esse é amarelo? Não. Nem esse, nem esse, nem esse. Esse é amarelo? Sim. Então, esse aqui é o patinho amarelo. Eu vou fazer o X no que está à frente dele. O X é no patinho que está à frente do patinho amarelo. Qual é? Esse aqui. Então, eu vou fazer o quê? Um X. O que se pede na letra C? Risque o pato que está depois do patinho cinza. Vamos pedir de novo o patinho cinza. E agora, eu vou fazer o quê? riscar o que está depois, né? Depois do patinho cinza. E agora, na letra D? Desenhe uma pedra atrás do último animal da fila. Então, começa o quê? Identificando o último animal. Está bem aqui. O patinho amarelo é o último animal da fila. E aí, você vai desenhar uma pedra depois, né? Atrás, no último animal da fila. Aqui, você viu as palavras que estão orientando vocês, ó. A orientação da posição. Entre, a frente, depois e atrás. Vamos ver de novo. Entre, a frente, depois e atrás. Primeiro, vamos ver o tamanho de cada lápis e ordene-os do maior para o menor. Primeiro, vamos ver o tamanho de cada lápis. E nós vamos ordenar do maior para o menor. Como é que eu vou ordenar? Usando os números ordinais. Vocês lembram dos números ordinais? São os números e eles devem vir acompanhados do sinalzinho. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, vamos começar. Qual é o maior lápis? Isso, o lápis vermelho. Então, eu vou colocar o quê? Primeiro. Ele é o primeiro. Qual é o segundo lápis? O segundo lápis é o lápis verde. Muito bem. Você vai colocar na bolinha do lápis verde o segundo. Eu posso só colocar o número 2, tia? Não. Porque senão vai ficar representando uma quantidade. Tem que ser o número 2 e o símbolo dos números ordinais. Tá certo? E o terceiro lápis? Já identificou o terceiro lápis? É o lápis lilás, roxo. Coloque o número terceiro. Depois, quem vai ser o quarto lápis? Será o lápis azul. O quarto lápis é o lápis azul. E por último, e quinto lápis, é o lápis amarelo. Conseguiram identificar? Ver o tamanho dos lápis? Você viu o tamanho de cada lápis. E a posição deles do maior para o menor. E ainda usou os números ordinais, aqueles que expressam ordem. Você ordenou os números, os lápis, do maior para o menor. Bom, e agora? Observe a imagem e faça o que se pede na questão número 6. Questão número 6. Vamos fazer o quê? Observar a imagem primeiro, né? Foi o que pedi. Nós temos aqui alguns animais. Temos um pássaro, um galo, um coelho, três porquinhos, uma ovelha e uma caca. Agora, na letra A. O que que pede na letra A? Escreva o nome de dois animais que estão no sentido contrário ao dos porcos. Olha só, os porquinhos, eles estão olhando para onde? Para o lado direito. Eles estão na direção do lado direito. Quais são os dois animais que estão no sentido contrário? Que estão para o lado esquerdo? Tem mais de dois. Mas na letra A você vai escrever só o nome de dois. Quem pode ser esses animais? O porquinho estão para este lado e ele deve estar para este outro lado. Então, você pode colocar o pássaro, o galo ou o coelho. Esses três animais estão no sentido contrário, tá bom? Essa foi fácil, né? Vamos ver a próxima. Letra B. Escreva os nomes de dois animais que estão no mesmo sentido que a vaca. Identifique a vaca. Agora, identifique dois animais que estão no mesmo sentido da vaca. A vaca, ela está olhando para que lado? Para a direita, né? Ela está no sentido da direita. Dois animais. Vocês conseguem identificar que estão no mesmo sentido? Olha só. É o mesmo sentido. E aí? Será que a ovelha está no mesmo sentido da vaca? Será que os porquinhos estão no mesmo sentido que a vaca? Ou o coelho? O coelho está em uma outra direção, né? Então, aí você vai ver que estão na mesma direção, no mesmo sentido. E vamos escrever o nome. Letra C. Que animal está em cima da cerca? Em cima. Né? Tem um animal que está em cima da cerca. Já conseguiu identificar? É o galo. O galo é o animal que está em cima da cerca. Letra D. Quantos animais há na imagem? Quantos animais há na imagem? Essa é bem fácil. Já contaram? Vou deixar vocês contarem primeiro. Tá bom? Depois nós vamos contar juntos. Já sabe quantos animais tem? Vamos lá ver agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Na imagem, há oito animais. Tá certo? Tem um passarinho, um galo, um coelho. Aqui já são três. E três porquinhos. Três mais três. Seis. E seis mais uma ovelha. Seis mais um. Sete. E sete mais uma vaca. Sete mais um. Oito. Que divertida essa tarefa, não foi? Foi muito legal. Aqui você viu. Você explorou seus conhecimentos sobre a posição, né? Entre a direita e a esquerda. Também viu sobre perto e longe. Você teve noção de quantidade sem contar. Viu quantos lápis tinha em cima da mesa e embaixo. Depois, você viu seus conhecimentos sobre entre, a frente, depois e atrás. Também viu a posição dos lápis. Você teve a noção do tamanho. Você viu. Aqui nessa questão cinco, você pôde estudar. Cor. O tamanho. E a ordem. Do maior para o menor. Na questão seis. Você viu o sentido dos animais. Os que estão no mesmo sentido. Sentido contrário. O que está em cima. E a quantidade de animais. Então, tudo isso. Você pôde explorar nessa atividade. Não foi legal? Agora, reveja se está tudo certinho. Faça com calma. E até a próxima aula. Tchau.